Agora a gente passa para uma próxima pauta, porque nessa semana nós comentamos que foram abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como o Enem. Em meio à maratona de estudos, é importante também manter o equilíbrio entre os livros e uma rotina saudável. É isso que apontam, claro, os especialistas e a gente vai conferir a partir de agora. São mais de 10 horas do dia dedicados aos estudos. A Maria Elis está focada em realizar um sonho, ser aprovada em medicina. Cada ano que eu fui fazendo novamente o Enem, eu fui percebendo as minhas dificuldades, principalmente em questão de natureza, conteúdos, essas coisas assim. E ali eu fui aprimorando questão de conteúdo para ter uma boa base e, como eu falei, respondendo cada vez mais questões para se habituar. Eu acredito que uma boa coisa para você passar também é a questão de ter saúde, porque o Enem requer isso da gente. Para otimizar o tempo, o Ângelo adotou um método de estudo baseado no que mais tem dificuldade. Eu tenho bastante dificuldade assim de conciliar o meu terceiro ano com o estudo para o vestibular, mas eu tento muito focar em resolução de questões e construir uma base efetiva para poder resolver as questões. Então, eu foco mais na construção da teoria, nesse comecinho de ano, e estou focando agora em fazer questões e correção de simulado. Eu foco muito em tentar fazer a rotina diária, porque a rotina tem que ser fluida e ser organizada de acordo com aquelas suas necessidades. Então, eu doso muito bem os conteúdos do dia, o que é que eu vou estudar, ir para a academia, fazer atividade física. É uma questão mesmo de programar dia a dia, não fazer uma coisa que eu não conseguirei cumprir, mas eu foco mais pelo dia mesmo. Assim como eles, milhares de estudantes se preparam para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. O período de inscrição vai até o dia 7 de junho, no portal do Inep. Para chegar a tão sonhada aprovação, um dos pilares é cuidar da saúde mental, manter uma rotina saudável, estabelecer metas realistas e passar tempo com a família e amigos, são alguns hábitos que podem ajudar a aliviar o estresse e tensão nesse período de pré-vestibular. É importante que o aluno se conscientize da necessidade de ter uma boa saúde mental paractal, nesse momento. E como se faz essa saúde mental de qualidade? Como se constrói espaços de saúde mental de qualidade? É importante que nós entendamos que o aluno precisa ter tempo de qualidade com a família, com os amigos, espaço de lazer, porque é uma pressão muito grande e um conteúdo muito extenso a ser estudado. Então, isso pode vir a gerar ansiedade em um grau bem mais exacerbado. É importante que a gente observe também que esse aluno precisa de apoio familiar e dos amigos do seu entorno e menos cobranças. Então, deixar o aluno tranquilo para fazer seus horários de estudos e ter o seu momento de lazer é fundamental. Seguindo esse cronograma e mantendo o foco para esses estudantes, a certeza é de uma prova tranquila e resultados positivos. Você tem que entender as suas dificuldades e não as suas facilidades, porque aí vai lhe ajudar a passar e não cometer mais erros que você vem cometendo. Um sonho, porque é algo que eu sempre pensei, sempre quis, foi me formar, né? Tanto para mim quanto para minha família também é um sonho para a gente. E para mim a medicina é um curso que eu me encontro e que eu posso ver que eu quero para o meu futuro.